Desporada é até quatro minutos. Senhor presidente, ocupo a tribuna, senhor presidente, para poder inicialmente dizer que amanhã nós teremos, deputado Leonardo Gadelho, deputado Costa Ferreira, a primeira sessão de apreciação de vetos já com o voto aberto, votação nominal. E essa primeira sessão, que deveria ser uma sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, nos chama a atenção que recebemos a convocação para amanhã às 14 horas nós votarmos aqui os vetos na Câmara e em seguida, depois, deputado Zalci, que nós apreciarmos os vetos aqui na Câmara, é que os vetos serão apreciados no Senado. Ou seja, se aqui a gente mantém os vetos, depois que o Senado vai apreciar, se a gente derruba os vetos também, que eu saiba, o regimento é claro, é sessão do Congresso Nacional. Votação é nominal, o voto fechado ele deixa de existir, mas a sessão tem que ser Câmara e Senado. E não amanhã às 14 horas nós nos reunimos aqui para votar nominalmente, o que está correto, acabar com o voto fechado, a gente apreciar aqui e o Senado ficar na posição estratégica. O resultado que der aqui, se não for necessário, eles não apreciam lá. Então, quer dizer, eu gostaria aqui de chamar a atenção do presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, que tem tido sempre uma postura muito correta enquanto presidente desta Casa, como verdadeiro magistrado, mas nós não podemos admitir que uma sessão do Congresso fica diferenciada e separada. A Câmara aprecia primeiro para depois o Senado apreciar. E falando nos vetos, amanhã vamos apreciar três vetos. Um que é em relação ao mais médico. E eu entendo que nós não podemos, e temos que derrubar o veto, porque nós não podemos permitir que o médico intercambista passe, após os três anos do contrato, de emprestar o serviço aqui no nosso país, ele permaneça no Brasil sem passar pelo Revalida. A mesma coisa é de que foi assumido o compromisso do governo com o Conselho Federal de Medicina, de que seria instalado no país, no prazo de três anos, a carreira médica e o veto também prejudica esse entendimento. Então, entendemos que temos que derrubar o veto em relação ao mais médico. A mesma coisa do RDC em relação aos galpões de estocagem da Conab. Já demos o RDC aqui para as obras das Olimpíadas, da Copa do Mundo, da área de educação, mas não podemos também dar ao RDC aqui o regime diferenciado de contratação para a construção dos galpões da Conab, o que é injusto, e não podemos, porque daqui a pouco vamos instalar o RDC para tudo, deputado Costa Ferreira. E aí você esquece a lei de licitação e instala o regime diferenciado para tudo e para qualquer coisa. Coisas emergenciais a gente até discute, é possível aceitar, mas a questão da Conab, da construção de estocagem da Conab, e em relação à obrigatoriedade de informação dos produtos quanto ao consumo de energia, nós temos que derrubar o veto. O consumidor tem que estar protegido, tem que saber aquilo que ele está comprando, o que está previsto, o consumo de energia que ali está previsto, para ele saber o quanto ele vai gastar de energia elétrica naquele produto que ele está comprando. Então, eu entendo que temos que derrubar todos os três vetos colocados pela Presidência da República, do Mais Médio, do RDC e da obrigatoriedade de informação dos produtos quanto ao consumo de energia, mas, principalmente, chamar a atenção desta Casa, que é a exceção do Congresso Nacional e que não é justo que a gente aprecie primeiro o deputado Leonardo Gadelha aqui na Câmara para que depois o Senado fique na posição estratégica esperando o resultado. Só isso, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.